Daniel Corral Barron apresentado nesse momento representando o México. Na competição por equipes, ele não foi tão bem na barra. E aí a saída, um passo à frente sobe. Primeira grande apresentação da barra fixa. Corral Barron abriu de forma sensacional uma série com dificuldades. Ali ele faz uma passagem entre os braços deslocados, vai à parada de mãos. Voo sobre a barra, um requisito obrigatório. Próximo é Caio Souza, vamos ver a nota do Daniel Corral. Próximo é Caio Souza brigando por medo.